A mudança de carreira nunca é um processo muito simples, exige do profissional uma boa dose de autoconhecimento, de levantamento de informações sobre o mercado de trabalho, o mercado que ele deseja atuar, entender qual é a trajetória de profissionais que já seguiram nessa carreira, fazer esse levantamento e um mapeamento de vagas com o perfil dessa nova carreira que você pretende atuar. É importante, sempre que possível, vivenciar minimamente essa experiência, não importa que nesse momento ela seja sem remuneração, o mais importante é você se aproximar dos profissionais que desempenham essa atividade profissional, entender como é a rotina, entender qual é a remuneração, quais são as competências exigidas dos profissionais que são bem sucedidos e trabalham nessa área. Dessa maneira, identificando o que o mercado precisa, o que você tem e identificar os seus gaps, você pode traçar um plano de ação para desenvolver as competências necessárias e se tornar competitivo para ingressar nessa nova carreira. Boa sorte!